Música É rapaziada Tá, é um jogo que eu vou querer jogar Indiana Jones, Grande Círculo E o Grande Círculo, né? Rapaziada Pode ser que você esteja estranhando Jogos de aventura em primeira pessoa Mas eu vou falar pra vocês Que é um grande estilo Né? É um grande estilo E há uma grande possibilidade desse jogo ser Um dos melhores jogos de aventura do século Olha o que eu tô falando, hein? Ah, mas por que você tá falando isso? Só porque a Microsoft vai lançar um jogo de aventura em primeira pessoa Mas eu queria um joguinho igual o do Inchater Igual o Tomb Raider Rapaziada Primeira pessoa Primeiro eu vou falar um pouco Sobre a minha visão em jogos em primeira pessoa Primeiro que, na minha opinião, foi um marco Na indústria dos jogos Quando começou a sair jogos em primeira pessoa Isso a gente começa a lembrar lá de Doom Certo? Quake Esses jogos mais antigos Né? Do Knook Né? Depois Os jogos que eu joguei em de aventura em primeira pessoa É Dead End É um jogo ótimo Né? Pra quem curtiu esse jogo Eu não sei se ele é exclusivo de 360 Eu acho que tem pra PS3 também Que é um jogo que tem todo o clima Tem aquele todo o clima Aquele jogo do Indiana Jones Né? Eu ia até Até vou querer jogar ele no canal Antes do lançamento aí Do Indiana Jones Prova pra galera entender como funciona mais ou menos A câmera em primeira pessoa E também tem um jogo que eu joguei de primeira pessoa Que é bastante parecido com Indiana Jones Que é também Um jogo chamado Power Stone Ele tem um outro nome no Saturn Né? Mas No Playstation 1 Ele tinha um nome Tinha um nome europeu Né? O nome europeu Eu não lembro de cabeça agora Esse aqui é Power Stone Que é um jogo também Que se passa no Egito Cara Tem todo aquele clima ali Do Egito ali Do Indiana Jones É muito legal E o jogo funciona muito bem Em primeira pessoa Porque nesse jogo Você tem que resolver puzzles Você tem que pular a plataforma Você tem que atirar Cara Na minha opinião Faz todo sentido Um jogo de aventura Nesse estilo Principalmente Jogos que você tem que resolver Quebra-cabeças Se Indiana Jones For pegado nesse foco De resolver bastante puzzles Né? Porque é um arqueólogo Né? O Indiana Jones É o pai da arqueologia Né? A gente fala de Tomb Raider Mas Indiana Jones É muito mais antigo Rapaziada Indiana Jones Pra você ter ideia Eu jogava Indiana Jones No Nintendinho No Super Nintendo Tá vendo? Então É muito mais antigo Que o Tomb Raider Se a Tomb Raider Vem aparecer ali Depois Se eu não me engano Só no PC Depois apareceu no Play 1 Entendeu? Uma versão do Cega Saturn Depois do Tomb Raider 2 Apareceu no Play 1 também Tomb Raider 3 No Play 1 Tomb Raider Next Como é? Last Revelation Também no Play 1 E no Dreamcast Entendeu? Então o Tomb Raider É mais recente Do que o próprio Indiana Jones Né? Falando de um charter Galera Um charter É só uma cópia De 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 Tomb Raider E na minha opinião É uma cópia muito mal feita Porque no Tomb Raider Você tem uma raiz de evolução Nos últimos jogos ali Você viu que o jogo Tem evoluído bastante E quem jogou a franquia Um charter Sabe que não tem evolução no jogo Você começa Você começa Passa pelada E termina nula Então não muda nada Mas Indiana Jones Em primeira pessoa Na minha opinião Ele vai trazer Uma nova perspectiva Para o jogo Correto? Então a minha opinião É a seguinte Rapaziada Você que tem Tem interesse Desse tipo De estilo de jogo Né? Ah não vou jogar Em primeira pessoa Porque fulano Falou que não funciona Galera Antes de você Fazer um Pré-julgamento Do game Joguem Que de repente Né? Possa ser que eu esteja errado Pode ser que esse Indiana Jones Seja ruim Também né? Certo? Pode ser que seja ruim Mas Possa ser que seja um jogo Né? Principalmente naquela pegada De jogos antigos Né? Tá vendo? Jogos como Power Stone Como Dead Ends Também Que são jogos Muito parecidos Com Indiana Jones Na minha opinião A Microsoft Se ela conseguiu Copiar aquele estilo Ali Se ela Esses dois jogos citados Se ela copiou O estilo Mano É certeza Esse jogo é Dead Ends Se ela conseguiu Copiar o estilo Porque Se aquele jogo Que foi lançado Lá Dead End Dead End da época Do que? Do 360 E PS3 É Dead End dessa época E PC né? Se esse jogo Se eles conseguirem Trazer pra essa Realidade de hoje Com essa tecnologia Certo? Temos esse parâmetro Temos também O Power Stone Que é um jogo Muito interessante Cara Quem jogou Inclusive Até só uma versão Remaster Pra Xbox Também E Playstation Também Desse Power Stone Muito bom Recomendo vocês Fazerem uma pesquisa Né? Que vocês vão entender Que o jogo É muito legal Eu posso mostrar Um pouco pra vocês Aqui né? Vamos Um pouco pra vocês Você vê que no jogo você enfrenta múmias, enfrenta besouros, enfrenta moscas voadoras, você tem puzzles para resolver, tem muita parada para fazer no jogo, entendeu? E é em primeira pessoa, e na minha opinião funciona muito bem porque é tudo muito rápido, é tudo muito ágil, você está entendendo? E na minha opinião também, rapaziada, pode ser uma tendência do futuro também, porque com a implementação dos novos processadores que estão entrando no mercado, com a evolução da tecnologia, a gente vai ter aqueles jogos de VR, né? Então os jogos de VR são em primeira pessoa, então quem sabe os jogos no futuro vai ser que o Indiana Jones de repente no VR, um Batman no VR, e esses jogos só funcionam em primeira pessoa, não tem como implementar um jogo desse em terceira pessoa e lidar de virtual. Então na minha opinião, pode se tornar em tendência no futuro. Eu vi a tecnologia, pela idade que eu tenho, eu vi a tecnologia de jogos mudar a todo momento, entendeu? Inclusive hoje em dia nós temos controles que funcionam sem fio, parece uma besteira, mas antigamente era até doideira pensar em controles sem fio. Já fizeram controle com infravermelho, mano. Quem não testou o controle do Super Nintendo e do Mega Drive que tem infravermelho, que ele se desconecta se você não apontar. Se você está jogando um jogo lá, se você tem que manter a mão parada, se você abaixar um pouco a mão, o controle desconecta. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a tecnologia vai evoluindo e as coisas tem que evoluir também. O padrão que hoje a gente acha que é normal, ele pode ser mudado. E o padrão que a gente acha que de repente não vai pegar, de repente vai ser pegado. Eu acredito que a primeira pessoa é uma realidade top, né? Eu acredito que a primeira pessoa vai se tornar tendência ao passar dos anos, porque é cada dia mais comum os jogos em primeira pessoa. E tem muita gente que fala assim, ah, mas em primeira pessoa o jogo não fica tão bonito. Pelo contrário, rapaziada. Os jogos em primeira pessoa requerem mais capricho ainda, porque a câmera vai estar o tempo todo vendo detalhes dos objetos. É muito mais complexo você ver um objeto de perto olhando direto para ele do que você ver em terceira pessoa. Em terceira pessoa os jogos geralmente são mais borrados. Então em primeira pessoa os desenvolvedores tem que caprichar ainda mais na paisagem, nas texturas, para poder não aparecer defeito no jogo, entendeu? Deixar o jogo mais redondinho possível quando é a primeira pessoa. O outro jogo que eu vou mostrar para vocês é o jogo chamado Dead End. É, rapaziada. Eu estava falando Dead End, na verdade eu estava errando o nome. É que esses jogos tem muitos anos que eu não joguei esse game, eu estava confundindo o nome. Tanto Power Slaver, que na verdade eu estava falando que era Power Stone, né? Power Stone. Quanto o outro que eu estava chamando de Dead End. Na verdade, Dead End. Agora que eu lembrei, Dead End é tipo outra parada, não tem nada a ver. O nome desse jogo aqui é Dead Fall Adventure. Ele saiu para PS3, 360 e PC. Mas tem muitos anos que eu joguei esse jogo, então eu não lembro muito bem o nome, entendeu? Claro, eu joguei quase praticamente ali na época que o PS3 e 360 estava bombando, né? Vamos dar uma olhada no jogo aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou ver se o jogo tem esse clima de Indiana Jones. Solução de puzzles, tá vendo? Aí, detalhadamente, o gráfico tem que ser bonito, velho. Tem aquele clima de Indiana Jones, né? Essas armas aí eu lembro que é infinito, entendeu? As armas são infinitas, mas elas são mais fracas. Aí você tem que olhar ali o que está acontecendo certinho. Olha o nível dos puzzles do jogo. Isso aí é um jogo de 360 PS3. Tem a primeira pessoa. Ó, mais um puzzle, mais um puzzle. O gráfico do jogo, tipo assim, o gráfico para um 360 é muito bonito, velho. Para um PS3, 360 é muito bonito. Aí você olha a referência lá, ó, com a agenda. Tá vendo? É uma perspectiva que, pra você fazer isso nessa perspectiva, você teria que abrir o menu. Aí não. Como é a primeira pessoa, você consegue ver a agenda e andar ao mesmo tempo, atirar ao mesmo tempo. É como se fosse você olhando, entendeu? Então, na minha opinião, as possibilidades são muito maiores do que fosse apenas um jogo em terceira pessoa. Igual o Encharted, por exemplo. Se você não prestar atenção, o Tomb Raider, o Encharted, esses jogos, quando tem puzzle, ele sai da câmera em terceira pessoa e entra em primeira pessoa. Para ler os livros, para poder ver as dicas. Já em primeira pessoa, se você quiser, você nem precisa ter um menu, velho. Você simplesmente vai abrir um livro na mão. Aí você pode olhar mais fixamente na mão. O que acontece também no Dreamcast, naquele jogo Shenmue, onde você tem aquela tecnologia lá de você aproximar os objetos do seu rosto. Você tá entendendo? Então, cara, as possibilidades são muito boas. Então, esse Indiana Jones aí, rapaziada, se preparem que pode ser um jogo top demais. Pode ser um fracasso? Pode. Em primeira pessoa, tem que ser muito bem feito, cara. E esses dois jogos que eu citei, são dois jogos de aventura que eu joguei, que eu sei que são jogos bons e recomendo também, né? Eu vou estar até tentando trazer um gameplay aqui para o canal, para a galera conhecer um pouco mais. O Paul Slaver lá, eu já tinha trago já um gameplay um tempo atrás, mas não estudei a gerar, né? Aqui no canal. Mas, de qualquer forma, eu vou estar trazendo aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela presença. Nos vemos no próximo vídeo. E não faça que nem esses retardados aí que ficam jogando o jogo sem jogar. Joguem primeiro para tirar suas conclusões. Não fiquem conclusões desses retardados aí que não se entendem em videogame e nem mostrem o que jogam, né? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui. Mas o que é o bom de falar com os que vivem a ser? E aí E aí Se inscreva no canal.